Hoje, vamos mergulhar em um universo fascinante e um tanto ousado. Vamos falar sobre as orações perigosas que podem mudar seu inconsciente. Não me refiro ao perigo físico, mas ao tipo de transformação interna que elas podem desencadear. Imagine um momento em que você se encontra face a face com as profundezas do seu próprio ser, confrontando aquilo que muitas vezes evitamos ver, nossas crenças mais arraigadas, medos e até desejos. Se você está pronto para esse encontro, venha comigo. Essas orações que vamos explorar não são comuns. Elas não são aquelas repetições confortáveis que muitas tradições religiosas oferecem. São palavras poderosas que ressoam no âmago de quem somos, desafiando-nos a olhar para dentro e a confrontar verdades pessoais inescapáveis. E isso, meus amigos, é onde a verdadeira transformação acontece. Para entender essas orações, primeiro precisamos compreender o conceito do inconsciente. O inconsciente não é apenas uma palavra que psicólogos adoram usar. É a parte da mente onde residem as experiências não processadas, os desejos ocultos e, muitas vezes, as crenças limitantes que nos impedem de avançar. Imagine, por um momento, um iceberg flutuando no oceano. A parte que vemos acima da água é a nossa mente consciente, enquanto a parte submersa, muito maior e mais influente, é o inconsciente. Entramos agora no território dos grandes pensadores, como Carl Jung, que nos falou sobre a importância de trazer o inconsciente à consciência. Ele dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta em nossa vida como destino. Ou seja, aquilo que ignoramos em nós mesmos tem uma maneira astuta de dirigir a nossa vida, mesmo sem nossa permissão consciente. Mas como acessar essa parte de nós de maneira segura e intencional? É onde entram as orações. Elas têm o poder de abrir portais, atuar como chaves que desbloqueiam os mistérios internos. Historicamente foram usadas em culturas diversas, desde os antigos xamãs até os mestres espirituais modernos. São combinações de palavras e intenções que nos ajudam a nos conectar com realidades maiores do que nosso entendimento consciente imediato. Por exemplo, uma das orações que muitas vezes encabeça listas de transformações espirituais é a oração da renda-se. Esta oração pode soar perigosa porque pede que você libere o controle. Muitos de nós vivemos nossa vida diariamente tentando controlar cada aspecto possível, desde as menores decisões até os grandes eventos da vida. A oração da renda-se nos pede para pensar diferente. Nos lembra que há uma parte do universo que opera além da nossa compreensão e, ao nos rendermos a ela, podemos encontrar paz. Dizer eu me rendo não é apenas abrir mão, mas sim um salto de fé, uma confiança nas forças maiores. O significado profundo desta oração reside no sentimento de libertação. Deixar ir não é perder, é ganhar liberdade. Afrouxar as garras do nosso ego, que teima em lutar contra a corrente, nos permite fluir na direção do que realmente nos serve. Para praticar esta oração, é fundamental estar num espaço tranquilo, onde suas palavras possam encontrar ressonância com o universo ao seu redor. Sinta cada palavra enquanto a pronuncia. Imagine que está entregando seus problemas às mãos de uma energia superior. Outro tipo de oração que pode ser considerada tanto revolucionária quanto perigosa para o inconsciente é a oração do perdão. Não é apenas sobre perdoar os outros, mas também, e talvez mais importante, perdoar a si mesmo. Revise seu passado com um olhar diferente, reconhecendo que os erros são partes da jornada, degraus necessários. A verdadeira transforma ocorre quando nos permitimos aprender com nossos erros, enxergando-os como lições disfarçadas. A oração do perdão é poderosa por dissolver rancores e liberar o peso emocional que carregamos. O perdão não é um presente que damos aos outros, é um presente que oferecemos a nós mesmos. Quando estivermos prontos para soltar estas cargas, percebemos o quão leves podemos ser. Passemos agora para outra oração instigante, a oração da coragem. Esta oração não é meramente sobre enfrentar medos óbvios. Ela nos encoraja a explorar os recantos escuros do nosso inconsciente, a abraçar tanto nossa luz quanto nossa sombra. Frequentemente, os medos mais profundos não são aqueles que reconhecemos, mas os que repousam nas sombras, esperando serem descobertos. Ter coragem é enfrentar-se e aceitar partes de nós que desejamos esconder. Ao rezar por coragem, você está pedindo para expandir seus próprios limites, para caminhar na verdade mesmo quando isso é desconfortável. E há algo profundamente belo e verdadeiramente perigoso nisso. Você nunca mais será a mesma pessoa. Agora, um dos conceitos mais controversos dentro das orações perigosas, a oração da honestidade. Honrar sua verdade pessoal é revolucionário. Esta oração convoca a honestidade não apenas nas palavras, mas nos pensamentos, nas intenções, e mais difícil ainda, em como percebemos a nós mesmos. Ser honesto é quebrar mascaras que muitas vezes colocamos para agradar ao mundo e olhar para quem realmente somos. Para recitar essa oração, esteja preparado para que ela sirva como um espelho. Aceitar sem reservas nossas falhas e fraquezas nos permite curar, reconstruir e avançar de forma autêntica. Isso não só permite a verdade pessoal, mas também ajuda a criar relações mais verdadeiras com os outros. Neste ponto, espero que você esteja começando a perceber que essas orações perigosas não são invocações para mudar o mundo ao seu redor, mas para mudar a si mesmo. Como Gandhi disse certa vez, seja a mudança que deseja ver no mundo. Mudar sua percepção interna muda sua realidade externa. Dentro dessa jornada, não poderia faltar a oração da abundância. Ao contrário do que muitos pensam, abundância não se refere apenas a bens materiais. É um estado de espírito, uma gratidão profunda pelo que já se tem sobre estar aberto à abundância que o universo tem a oferecer. Na prática dessa oração, nos conectamos com a infinidade de possibilidades que existem e deixamos de lado o medo da escassez. Abra seu coração para o que o universo tem a oferecer. Visualize sua vida repleta de prosperidade nas várias formas que ela pode assumir. Ao fazer isso, você convida uma energia de receptividade, deixando de lado preconceitos e limitando crenças sobre o que você merece ou onde sua vida deveria estar. Por fim, a mais introspectiva das orações perigosas, a oração por propósito. Talvez a mais profunda de todas clama por significado, questionando nossa razão de existir. Está além dos objetivos superficiais, ela busca o verdadeiro sentido, aquele que ressoa em nossa essência. Ao meditar sobre essa oração, esteja preparado para perguntas sem respostas imediatas, para uma jornada sem fim definido. Entender o propósito em nossa vida é abraçar o mistério da existência. É aceitar que o caminho é uma série de momentos que se desdobram apenas com a confiança. Ao final desse profundo mergulho, convido você a refletir sobre qual dessas orações ressoa mais com você neste momento. Não se preocupe em escolher a certa, pois como aprendi ao longo da vida, o que realmente importa é a autenticidade com que escolhemos seguir. Que estas orações sirvam de guia, de luz em sua jornada, e que suas palavras reverberem no espaço silencioso onde reside sua essência. Agradeço profundamente por sua presença, por sua coragem em explorar essas profundezas, e por permitir que eu compartilhe este momento com você. Lembre-se, nossa jornada espiritual não é uma linha reta, mas um campo de experiências que nos molda e nos revela quem realmente somos. Vamos juntos desbravar esse caminho, em busca de uma versão mais completa de nós mesmos. Viagem segura, e até a próxima transformação.